O Lula anunciou recentemente que ele quer voltar com o Nassu, com essa união política de novo da América do Sul. Inclusive está se cogitando, deixa até engraçado, é que ele vai fazer um retiro em Brasília. Ele vai convocar todos os presidentes da América do Sul para fazer, sei lá, num hotel fazenda, não sei, ficar na piscina ali discutindo e tal, uma reintegração da América do Sul. E isso não parte de países só de esquerda agora, porque novamente a América Latina está um pouco dividida. Por exemplo, no Paraguai, a gente acabou de ter eleição do Partido Colorado, que é um partido mais à direita, e ele já falou que ele é também a favor da volta do Nassu. Você pega aí, por exemplo, o Guilherme Molaço, do Equador, que acabou de dar um mais ou menos golpe ali, a gente pode até falar depois. Também é o presidente de direita que está cogitando fazer parte dessa aliança. Entende? Por quê? Sim, é um bagulho que origina de ideias de esquerda, e essa galera mais à direita está interessada nisso agora porque estão no sufoco? Exato, porque economia sempre fala mais alto, né? Sim. Por exemplo, o Equador mesmo, o Guilherme Molaço, que é esse cara à direita, recebe muitos investimentos chineses. E, inclusive, vê com bons olhos entrar na nova rota da seda, da China, que é um país aí de esquerda, né? Então, economicamente, o Brasil é muito importante para a América do Sul. Um Brasil bom, um Brasil que compre, que negocie, é importante. Por exemplo, o Paraguai. O Paraguai com a eleição do governo de direita, se o novo presidente começar a comprar briga com o Lula, não faz sentido para eles. O Paraguai depende muito do comércio brasileiro. Vai ter a renegociação agora, por exemplo, do Acordo de Itaipu, que foi fechado em 73, vai 50 anos, né? Está acabando agora. Mas não se o presidente do Paraguai, ele começa a comprar briga com o Brasil. Aí o Brasil, sei lá, tem algum tipo de instabilidade, fecha um acordo que seja ruim para os paraguaios. Isso é ruim para eles também. Ah, professor, mas o Brasil depende do Paraguai. Depende, mas o Paraguai também depende do Brasil. Imagina se o Brasil decide, por exemplo, que não vai comprar a energia de Itaipu. O Paraguai vai vender para quem? Para os argentinos, que estão em uma baita crise? Para a Bolívia, que tem um mercado consumidor pequenininho? Então o Brasil, por incrível que pareça, Igor, a gente é visto como um país imperialista pelos nossos vizinhos sul-americanos. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Imperialismo brasileiro, caralho. Mas é, por exemplo, a Argentina é um país que sempre reclamou muito disso com o Brasil. A Argentina, do final da década de 90 para o começo dos anos 2000, um dos motivos que a Argentina fala que a economia deles foi tão mal foi por conta de políticas brasileiras. Porque no final da década de 90, começo dos anos 2000... Ah, meu irmão, vai cry. Porque, pô, é a mesma coisa da gente ficar puto com... É que, na verdade, a gente fica, né? Existe esse lance aí do imperialismo americano, caralho. Mas é isso que você falou e que, pô, é da mesma forma que eu enxergo. Cara, os caras estão vendo o deles, irmão. Estão vendo o deles, pô. Assim, a gente vai deixar de ver o nosso? Exato. E a gente também tem que ver o nosso e sabendo... Por isso que eu falei que é hipocrisia, né? Ah, os americanos, será que eles querem realmente, nossa, melhorar a Amazônia? Será que eles querem realmente investir porque eles pensam no desenvolvimento brasileiro? É claro que não. Mas se forem investimentos no sentido que beneficia o Brasil, a gente é hipócrita, eles são hipócritas e assinam do caminho. Essa é a ideia. E aí, os argentinos puto com a gente porque a gente é imperialista. Tu sabe dizer que tipo de política que eles alegam que fudeu eles? Foram várias décadas consecutivas, né? Mas essa do final dos anos 90, começo dos anos 2000, é que tanto a Argentina como o Brasil, eles tinham um câmbio fixo. Um peso pra um dólar, um real pra um dólar. Isso foi quebrado pela FHC, né? Aí o Brasil começou a ter um câmbio variável. Isso fez com que o real desvalorizasse. Só que a Argentina não quebrou isso. Então o real ficou muito desvalorizado frente ao peso. Então com um peso... Veja a ironia, hein? O real era desvalorizado frente ao peso na época. Olha a ironia. Eu já vi um maço de dinheiro argentino que dava, sei lá, 5 reais. Não, é bizarro, né? Mas e aí, isso é uma medida populista pros argentinos. Por quê? Porque se um peso compra muito real e o Brasil é um baita parceiro comercial, são produtos brasileiros que estão entrando barato no mercado argentino. Então pra aquele momento, pro governante, pô, é sensacional. A população argentina tá consumindo, produtos brasileiros estão vindo baratos e tal. Só que ao longo dos anos, é balança comercial ficando negativa. É dinheiro que tá vindo pro Brasil e deixando de ficar na Argentina. Então a Argentina, ela errou por ter adotado uma medida muito populista naquele momento e não ter protegido a sua economia. E depois acusa o Brasil de ter feito práticas imperialistas, ter praticado dumping, que é uma manobra não ética pra quebrar os argentinos. Que é isso daí, eles estão acusando... É verdade? Que o Brasil fez isso? Eu acho que seria verdade se a gente tivesse feito umas coisas escondidas, sabe? A gente tá fazendo aqui em segredo, estamos desvalorizando a nossa moeda, mas era público notório. O Brasil estava desvalorizando a moeda, porque naquele momento, então a moeda tão valorizada, tava prejudicando as nossas exportações. E o Brasil é um país que depende muito de uma balança comercial pra manter uma economia saudável. Então aquele momento de hiperinflação, necessário plano real, um pra um, tinha passado e é necessário o Brasil ter uma moeda desvalorizada. Os argentinos deveriam ter percebido isso também. O Brasil não fez escondido, era público notório o que o Brasil tava fazendo. Então foi uma política populista que não pensou em longo prazo. Pra variar, né Igor? A gente percebe que os presidentes, geralmente, fazem isso. Então, salve a ditadura! Tô brincando. Caralho, tô brincando pra caralho. Tava inclusive pensando na China. Esse é o resumo da nossa live, né? Então, a ditadura é melhor. Então, não. Entendi, cara. Entendi. E assim, agora a gente tá tentando retomar uma conversa mais amigável com todo mundo, com a volta da Unasul. Como é que é? Unasul. 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 E com isso, quais são os objetivos esperados com a Unasul? Penso eu que fazer, novamente, um Brasil que consiga influenciar geopoliticamente os outros países e, claro, estabelecer parcerias econômicas importantes com esses países. Cada país da América do Sul, por exemplo, a gente coloca a gente como se fosse um... Por que que é importante essa união política? A gente já tem uma certa... A gente já tem o Mercosul, né? Então, mas o Mercosul não pega todos os países da América do Sul. A Unasul, ela é mais... Mais abrangente. Entendi, tá bom. E o Mercosul... Mas mesmo assim, por que que isso é tão importante? Você que é o professor. O Mercosul, ele é só, entre aspas, um acordo de livre comércio. E nem é muito porque a Argentina sobretaxa produto do brasileiro, o Brasil sobretaxa produto de todo mundo e tal, né? Mas a Unasul, ela não tem o caráter de ser uma livre circulação de mercadorias. É uma união política pra conseguir receber investimentos em conjunto. É a mesma coisa que você pensar, Igor. Por exemplo, eu quero... É um sindicato de países. Tipo um sindicato da América do Sul, exatamente. Quando eu quero conseguir conquistas pra América do Sul, se eu for, eu como Uruguai, ou eu como Paraguai... Tem menos força do que... Muito menos força do que eu como um bloco do Unasul pra receber esses investimentos. Então, é importante pra já uma coesão política, e o Brasil vai ser a liderança do Unasul, com toda certeza. E isso pode trazer benefícios econômicos no sentido... Cada país hoje da América do Sul tem um potencial diferente. Você pega o Chile, por exemplo. Os caras são riquíssimos em cobre, produz uva, azeitona. A América do Sul, eu não lembro se é 30% ou 40% de todo o lítio do mundo, tá? Argentina, Bolívia... Pô, super importante pras baterias. Então, você conseguir fazer um bloco que se reúna nesse sentido, né? De ser um bloco pra representar, pra gente conseguir vender matérias-primas a um preço mais justo, conseguir acordos mais importantes, acho que é legal nesse momento. E, pô, assim, já pensando num passo mais... Talvez até um papo mais diferente também. Você falou aí esse lance da gente vender matéria-prima e tudo mais. Pô, a gente não vai nunca não, cara? Passar por um lugar que a gente consiga vender outras coisas que não seja commodity? É, Igor, é difícil, né? Por quê? Pra você conseguir... Já passou esse trem? Não, não, dá, dá. Com certeza dá. De um jeito diferente, claro, mas dá, né? O Brasil, infelizmente, a gente investe muito pouco em pesquisa e desenvolvimento. Que seria a base pra gente conseguir produzir produtos de alta tecnologia. Então, o Brasil, ele meio que fica num ciclo de subdesenvolvimento, né? A gente não tem dinheiro, então a gente fala que a gente não pode investir muito em pesquisa e desenvolvimento. Aí, como a gente não investe, a gente não tem dinheiro, daí alega que não pode fazer investimentos. E fica nesse ciclo. Esse ciclo, ele tem que ser quebrado, né? Ele tem que... O Brasil, ele tem que desenvolver a sua soberania pra conseguir investir em setores estratégicos. Principalmente em pesquisa e desenvolvimento. Porque você pega hoje uma coisa que acontece bastante no Brasil, é o processo de fuga de cérebros, Igor. O que é isso? Caralho, o cara vai embora, o cara vai pesquisar lá fora, o cara vai ser... Vai desenvolver tecnologias em outros países. E nem o cientista, é o trabalhador também. O cara que é mão de obra técnica. Por exemplo, até ano passado, eu dava lá no colégio, que era bem... Colégio de alto desempenho, alta mensalidade, uma galera mais classe média alta aí, né? Alta. Eu fazia a pergunta em sala de aula. Quem quer aqui, quando adulto, ficar no Brasil? 20, 30% da sala. E nem todo mundo ia ser pesquisador. Mas o cara possivelmente ia ser um economista, o cara ia ser um engenheiro. Esses caras saem do Brasil, porque o Brasil é um país com a moeda fraca, um país envolto em corrupção. Então, tem que ter um investimento em longo prazo, em pesquisa e tecnologia, para o Brasil sentir... Para os nossos melhores cientistas, mão de obra técnica. Sentir que o Brasil valoriza eles, para a gente conseguir quebrar esse ciclo de subdesenvolvimento. É, só que isso daí precisa ser uma política de Estado. Exato. Porque, assim, isso não dá voto. Né?